O que é isso? O IJS é o principal evento de videogame na América Latina, onde principalmente mostramos as coisas novas de videogame ao mercado. Temos também uma série de campeonatos onde a gente pode participar em diferentes jogos para poder ganhar e ter acesso a uma série de premios. Obviamente estamos esperando uma maior quantidade de videogame que querem conhecer o conceito do IJS. Este ano especificamente, a comparación do ano passado, estamos falando de 27 mil visitantes que estamos esperando que visiten na IJS durante os três dias de evento. O que está acontecendo na industria dos videogame mundial é que os mercados que estão considerados como países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, são mercados que estão saturados em termos de suas possibilidades de crescimento em venda de videogame. Então, a industria dos videogame está buscando novos mercados e está acontecendo, obviamente, na América Latina. Então, estamos agora em um processo inicial no mercado brasileiro, onde estamos vendo os primeiros passos de uma indústria de videogame que ainda é muito nova. Mas esperamos que nos próximos anos, junto com eventos como IJS, se vea uma evolução e se vea uma madurez, e que algumas empresas que não ficam oficialmente no Brasil agora, possam tomar uma decisão de estabelecer suas operações, seus escritórios aqui no Brasil para poder, obviamente, crescer o mercado. Em Brasil estamos esperando um apoio de governo. Ainda não temos uma confirmação. Mas creemos que não vai haver nenhum problema por ter a presença de algumas personalidades de governo. E, obviamente, continuar com o que iniciamos no ano passado com o Ministério da Cultura, para impulsar o desenvolvimento de videogame no Brasil e a indústria completa de videogame no Brasil. O IJS vai premiar aos compradores originales de videogame no Brasil a través de um desconto do 50% em seu ingresso. O ingresso deste ano é um ingresso que vai custar R$ 20,00, como no ano passado. Mais os compradores originales vão ter um 50% de desconto em este preço. E, obviamente, uma série de benefícios dentro do evento. Uma vez mais, IJS 2005 vai acontecer em Exposenter Norte, aqui em São Paulo, do 18 ao 20 de novembro. E, obviamente, temos mais informação na página de internet, que é www.ejsbrasil.com.br. Os invitamos a que possam visitar a página para conhecer mais informação, de expositores, de parceiros, horários, ingresos. Mas esperamos que os videojogadores que estão esperando desde o ano passado possam vir uma vez mais ao evento e poder jogar até a noite. A desconhecida produtora Crow Team conseguiu chamar a atenção da mídia e do público quando criou a série Serious Sun. Lançado em 2002, o primeiro jogo da franquia tinha ação sem limites, recheado com muito bom humor. Serious Sun 2 pega esses elementos e melhora a mistura com uma iluminação dinâmica e texturas ainda mais realistas. Se você estava procurando um bom game de tiro em primeira pessoa para o seu Xbox ou PC, acabou de encontrar. O defemido Sam Stone está de volta e promete mais uma vez salvar a humanidade das garras dos alienígenas. A produtora Crow Team resolveu mostrar a sua força com a segunda versão de seu jogo de tiro em primeira pessoa que se tornou um verdadeiro cult entre os jogadores. Em Serious Sun 2, você volta a assumir o papel do herói das forças especiais, Sunstone, que deve viajar no tempo para impedir a destruição da humanidade. Sam, nós precisamos encontrar a cidade de Simba e encontrar o seu jovem. A aventura começa em futuro distante, num tempo em que nosso planeta não existe mais da forma como conhecemos. Em algum ponto do passado, uma poderosa força alienígena destruiu a Terra, transformando tudo. Os sobreviventes dessa invasão decidem enviar Sam para uma missão especial, retornar ao antigo Egito e evitar o início de todo o caos. Para esta complicada tarefa, o jogador pode contar com um mortífero arsenal, incluindo armas especiais como a Sniper, a Plasma Rifle e ainda a Serious Bomb, um tipo de bomba capaz de levar tudo pelos ars. O herói ainda pode assumir o comando de alguns veículos, que são muito úteis nas estratégias de combate. O game tem 15 níveis, todos com mapas enormes e cenários super complexos, onde a qualquer momento uma passagem secreta pode ser encontrada. Os inimigos também não facilitam a vida de Sam. Atacando sempre em bando, eles utilizam todos os atalhos que os ambientes oferecem. Para completar a aventura, o jogo conta com potentes gráficos tridimensionais, que dão à aventura um tom de realidade. O game ainda apresenta um modo multiplayer, para que até 16 jogadores participem das sangrentas batalhas. Serious Sun 2 tem previsão de lançamento para este mês de outubro, com versões para PC e Xbox. E aí E aí E aí Tchau.